Oi meus amores, boa tarde, sumi né gente, mas é que a gente tirou o final de semana pra dar uma descansada, ficar um pouco off daqui né, mas só o que acontece aqui, aqui é o nosso trabalho então é um pouco difícil ficar 100% off, lá onde a gente tá gente, não tem internet nenhuma, nenhuma, nenhuma aí a gente veio aqui na fila mais próxima e aí pedimos o wi-fi do senhor aqui do mercadinho a gente veio fazer umas comprinhas né, e aproveitar pra falar com vocês gente, dizer que tá tudo bem tá não se preocupe, tá tudo ótimo, lá é muito, muito, muito legal, só que não tem isso, daí estamos gravando vlog pra vocês tá sendo muito, muito legal, estamos gravando um vlog bem legal pra vocês e segunda ou terça a gente libera pra vocês tá e talvez amanhã a gente fique mais conectado, talvez, não é certeza tá, mas se não só a partir de segunda-feira mas só pra dizer pra vocês, atualizar que estamos tudo bem, mas vamos ficar um pouquinho off por conta da internet né, que não tem eu não sei onde nós vamos voar, como você fez algumas vezes vendo os olhos de mim amor, 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 eu quero ser forte, forte nós estamos fazendo errado, 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 mas eu vou tentar resolver isso amor, 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 amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Onde é que tá indo? Onde é que tá indo? Duvido se tu não sabia que eu tava por aqui e já me esperou aqui Duvido se tu não sabia que eu tava por aqui e já me esperou aqui Não, também não Égua, não, não acredito, mana Tá aqui, já passou I wanna be loved by you Loved by you Loved by you Loved by you Algumas questõezinhas pessoais Infelizmente a gente teve que vir ontem Mas vamos voltar mais vezes Porque a gente não fez nem a metade Do que a gente planejou em fazer lá Quando a gente saiu daqui Mas é isso, já estamos em casa Uma ótima semana pra vocês Que Deus abençoe que seja uma semana Recheada de bênçãos Que seja uma semana positiva Que você possa aproveitar a sua semana Da melhor forma, tá bom? Então é isso, já estamos aqui Exitando o vlog pra liberar pra vocês, tá? Tá top, gente, vlog diferente Muito legal Hello, everybody Tudo bem com vocês? Fala, fala Tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu tô fazendo seis meses Fala, filho Seis mesinhos, mamãe Seis meses Gente, tá fazendo seis meses Essa criança hoje Que parece que tem dez já Dez meses Ou um ano, né, filho? Sumimos como de costume Como vocês já sabem A etapa sem internet Desde cedo Deu tempo só de falar Bom dia pra vocês Mas apareci Apareci E provavelmente Eu já libero o vídeo pra vocês, tá? Se essa internet não sumir de novo Né, amor? Bom dia, meus amores Bom dia Tudo bem com vocês? Por aí que tá tudo bem? Graças a Deus É Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente Sobre O vídeo, né? Era que era pra eu ter liberado ontem Gente, vocês acreditam que deu direitos autorais? Acho que teve alguma música Acho não, né? Foi isso que eu recebi no e-mail Teve alguma música No fundo Né, eu acho que Meio que distante Mas apareceu Aí deu direitos autorais Aí teve que resolver isso Pra poder subir pro canal novamente Aí eu vou fazer o quê? Eu vou só fazer a capa Pra liberar já já pra vocês Que já tá tudo certo, tá? Por isso, só falando pra vocês Que eu não consegui liberar ontem Porque na hora de liberar, né? Deu direitos autorais Porque, vocês sabem, né? Só libera até oito e meia da noite Depois disso eu já não gosto de liberar Mas É bom que hoje eu já libero cedinho pra vocês Vou só fazer a capa E liberar Tá bom? Vai ter vídeo hoje Já já E eu já iniciei outro vlog Pra gravar Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, meus amores Boa tarde Tudo bem com vocês? Eu já falei isso hoje, né? Tudo bem com vocês É porque eu gosto de saber Como é que vocês estão Mas aí vocês nem me respondem Aí eu tenho que perguntar de novo É sobre isso Tô gravando um vlog aqui pra vocês, gente Atualizar vocês de algumas coisas, né? E percebi que Literalmente, gente Os vídeos de viagem Os vídeos que São fora da minha rotina Não gostam de jeito nenhum E olha que o vídeo tá muito legal, gente O vídeo de hoje tá muito legal Foi muito legal Foi um vídeo diferente Mas, infelizmente As visualizações estão assim, ó Sabe? Mas, enfim A gente posta mesmo Porque tem muita gente que gosta De ver a gente saindo da rotina Mas a maioria não gosta, gente A gente já percebeu isso Mas, enfim Tô gravando um vlog pra vocês De coisas De assuntos que vocês gostam Que vocês vão gostar também De uma notícia Vou colocar Tô gravando tudo pra vocês Na verdade, tá bom? Tchau